Salve, salve, rapaziada! O Colecionador News direto pra notícia, vamos botar a sua vida em perigo aqui com algumas notícias dessa semana, tá? A primeira delas foi a que fez muito sucesso aí, que é o retorno triunfal do Sonic Feio, que fez mais sucesso que o próprio filme dele, o Tico e Teco. Sim, o filme do Tico e Teco trouxe o Sonic Feio de volta. No meu ponto de vista, né, os caras meio que forçaram no marketing aí, eu acredito que esse Sonic era pra ter caído no esquecimento e nunca mais ter retornado. Mas, infelizmente, né, o mundo gira em torno do dinheiro e aí os caras falaram, mano, se a gente colocar o Sonic Feio no filme do Tico e Teco, vai ter uns caras que tem problema de verdade, que gosta de Sonic e vai assistir o filme do Tico e Teco, eu tô quase indo lá assistir. Mas, eu quero saber a sua opinião, você acha que valeu a pena os caras ter colocado o Sonic Feio e trazido esse personagem pra nossa realidade atual? Não sei não, né, mas eu quero saber a sua opinião, né, parece que o multiverso da loucura do Doutor Estranho, ele meio que afetou o Tico e Teco, né? Inclusive, o Doutor Estranho arrecadou mais de 800 milhões de bilheteria. Um outro recado que eu tenho que dar pra vocês aqui é sobre o Festival Retro Games Brasil, que agora não vai ser mais dois dias, vai ser apenas no dia 28 de maio, tá? Dia 28 de maio, que vai cair no sabadão, das 10 até as 8 da noite, acredito que é isso, é esse horário, né? E o ingresso abaixou pra R$59, então tá bem favorável agora. Eu, o colecionador, sabadão, a gente vai tá lá botando a vida em perigo. Então, se você quiser participar do Festival Retro Gamers Brasil, tá custando R$59,90 e esse valor aí você tem que levar 1kg de alimento não perecível. O link dele está na descrição e a notícia mais bombástica desse vídeo aqui, sem dúvida, antes de eu falar dela pra aqui, eu vou pedir pra você que é novo no canal do colecionador, se inscrever, deixar o seu like, que isso vai me ajudar demais. O Krix, ele anunciou aqui um Everdrive exclusivo, edição especial de guerra, né? Podemos assim dizer, né? Mas, qual que é a proposta desse Everdrive aqui? Esse aqui é o Everdrive X7 64, edição limitada, tá? E o Krix, ele anunciou aqui, ó, vamos abrir pedidos na edição limitada do Everdrive X7 nessa semana, ou seja, essa semana eles vão abrir a pré-venda, né? Custará mais do que a versão regular, vai custar um pouquinho mais caro, tá, gente? E apenas 100 unidades serão fabricadas. Todo o lucro será doado em defesa ao crânio, ou seja, então os caras vão comprar mantimento, vão ajudar o pessoal que tá precisando lá na zona da guerra lá, então eles estão fazendo essa edição especial aqui desse Everdrive. Quanto vai custar? A gente não sabe, tá? Mas eu preparei aqui uma pesquisa normal. O Everdrive X7 do Krix tá custando ali, do Nintendo 64, tá custando ali 199 dólares. Isso aí dá aproximadamente aí uns 955 reais, né? Acredito eu. O dólar hoje tá 4,80, então como vai custar, como esse Everdrive edição limitada, assim como o próprio Krix disse, né? Ele vai custar, né, aqui ó, custará mais do que a versão regular. Então ele vai custar um pouquinho mais caro, né? Não sabemos, né? Mas o normal aqui, ó, na nossa conversão direta daria aproximadamente uns mil reais aí, né? E aí quando chega no mercado livre, pai, o dólar hoje tá 4,80, então quando chegar no mercado livre, se chegar algum no mercado livre, vai ser no mínimo uns 3 mil reais, né? O Krix, ele já lançou vários Everdrives com edições especiais, né? E esse daqui é um apoio bem legal. Vale destacar que eu, 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 acho que eu fui até um pouco agressivo quando eu disse edição especial da guerra, né? Mas tipo, a referência que deu a entender foi essa, né? Ter um soldado aqui na guerra e vindo aqui, é um navio russo, né? Eu não sei, enfim, né? Fica, é o seu ponto de vista. Mas agora eu queria saber de vocês, gostaram das informações? O que vocês acharam desse novo Everdrive do Krix? Você vai assistir o filme do Tico e Teco? E aí, nos veremos esse final de semana no Festival Retro Games Brasil? Põe no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Uhul!